Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friends do segundo ano! Aqui é o Teacher Daniel, começando com uma forma diferente a aula de hoje. Não sei se vocês perceberam, né? Estão percebendo que está diferente a nossa aula de hoje? Não está mais legal? Ou não? Se não estiver legal, pode falar para o Teacher, que o Teacher muda. O Teacher volta para antes, né? Mas é porque nós voltamos para a escola, né? Então nós temos que gravar aqui na escola. Na verdade o Teacher está gravando aqui na escola, está testando essa nova ferramenta, tá bom? Fica melhor de vocês verem as coisas, tá? Mas se qualquer coisa, pode enviar um WhatsApp para o Teacher que o Teacher muda, tá bom? Olha só, a nossa aula de hoje é muito legal. Hoje nós vamos falar... Sabe de quê? Olha só do que nós vamos falar hoje. Tchan, 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 tchan! Vamos falar do Wild Animals. Wild Animals. Wild Animals são esses animais aqui. São os animais selvagens. São aqueles animais que vivem na selva, na floresta. Não são animais domésticos, né? São animais que geralmente ficam na floresta, na mata, né? E na selva. Olha só. Aqui nós temos o primeiro animal que nós vamos ver. É o Alligator. Repito. Alligator. Olha só o Alligator. É o... O Alligator, né? Alligator. Ou Crocodile. Ou Jacaré. Esse animal aqui é um animal muito feroz, né? Ninguém pode brincar com o Alligator, não. Tá? E como é que eu falo jacaré em inglês? Alligator. Alligator. Very good. E the next animal is... Olha aí o Bear. Nós temos o Bear, né? Esse daqui é o Bear. Não é o Ted Bear. O Ted Bear é o cinho de pelúcia. Esse daqui, ele é peludo, mas ele é feroz, tá? Esse daqui é o Bear. E the next animal is... Olha aí o Eagle. Repeat. Eagle. Nós temos o Eagle. Esse também é outro animal que não pode ficar preso em gaiola. Não é um simples bird. Não é um passarinho, não. Isso daí é uma águia. É um Eagle. E é muito perigoso. É muito selvagem. Tá, turminha? The next is Elephant. Olha aqui o Elephant. Quem já viu um Elephant de perto aí? Já viram? Sério? 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 Muito bom. Eu nunca vi um desses antes. Eu nunca vi um desses antes. Eu nunca vi um Elephant. E the next is Giraffe. Olha, Giraffe. Como é que o peixe considera Giraffe? The neck. The neck. The giraffe's neck. Giraffe. The next is Rippo. The next is Rippo. Olha só o Rippo. Rippo. What animal is this? Rippo. Rippo. The next animal. Ah, esse daqui é o King. É o rei da floresta. É o rei dos animais. É o animal's king. O rei dos animais que é o Lion. Lion. Repita. Lion. One more time. Lion. Very good. And here. Tão fofo. Tchuku, tchuku, tchuku. É o monkey. Repita. Monkey. What animal is this? It's a monkey. É o monkey. And here. A tiger. What animal is this? Tiger. Repeat. Tiger. Repeat. One more time. Mais uma vez. Tiger. Very good. And here. What do you have here? Zebra. É a zebra. The zebra has two colors. Black and white. A zebra tem duas cores, né? Preta e branca. Black and white. Ok? Então, vamos fazer a nossa... Novamente, né? Zebra. Repeat. Zebra. Lion. Monkey. Lion. Esse daqui. Esse daqui é o... Ty... Esse é o tiger, tá? Esse é o tiger. Monkey. Esse é o lion. This is lion. Hippo. Giraffe. Elephant. Giraffe. Eagle. 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 Bear. E alligator. Agora o Titi vai passar sem falar, tá? E você vai falar sozinho. What animal is this? What animal is this? What animal is this? Very good. What animal is this? Giraffe. O que animal é esse? Muito bom. E aqui, o que animal é esse? Muito bom. E aqui? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O nome é animal. O nome é animal. E aqui? Muito bom. E aqui? O que animal é esse? Muito bom. O tiger. E a zebra. Muito bom. E agora, pessoal. Pegue seu livro de inglês. Como esse daqui do teacher. Deixe o teacher pegar o livro. E vamos abrir aqui nesta página. Página 50. Page 50. Ok? Page 50. Chapter 5. Vamos proteger os animais. Vamos proteger os animais. Olha só aqui, guys. Que legal. O que nós temos aqui? Deixa eu pegar o apontador. Aqui. O que animal é esse? A giraffe. E aqui? Hippo. E aqui o? Lion. E aqui? Zebra. Muito bom. Esse daqui, pessoal. Esse daqui, pessoal. É a cena de um desenho. De um filme muito legal. Um desenho que o teacher. Um filme que o teacher gosta muito de assistir. Que é Madagascar. Quem foi que já assistiu Madagascar aí? Não é legal? Pois é. O teacher já assistiu One, Number One, Number Two. O teacher já assistiu todos os filmes do Madagascar. Tá bom? Agora, olha só. A letra A pergunta assim. Vamos responder as perguntas aqui. Você já assistiu a esse filme? Em caso afirmativo, ou seja, se você já assistiu, compartilhe a história com seus colegas. Infelizmente, não dá pra compartilhar aqui. Tá bom? Não dá. Então, você pode mandar um vídeo pra mim falando sobre a história do filme. Tá? Letter B. Circule os animais que aparecem na imagem. Vamos circular os animais que aparecem na imagem. Aparece esse animal aqui? Yes. Esse animal aqui, o monkey. Aparece o monkey? No. Não tem monkey nenhum aqui. Aparece o tiger? No. Não tem tiger. No tiger. Aparece o hippo? Yes. There is. Tá aqui o hippo. E a giraffe? Yes, they are. And turn the page. Vamos pra página. Fifty-two. No fifty-two, ele fala assim, ó. Read is cool. Ler é bom demais. Ler é muito legal. Read and check. Vamos ler aqui, ó. Essa capa de um DVD é um filme sobre os bears, né? É um documentário, um filme que fala sobre a realidade dos bears, que são os ursos, né? São chamados de bears, tá? Isso daqui, ó. Olha aqui, ó. O que que tá escrito? Quais são as letrinhas que temos aqui, ó? D-V-D. Então, ele pergunta. Diz Issa. Isso daqui é o quê? É um book cover ou é um DVD cover? Ele é um livro ou é um DVD? Aí você vai marcar a opção correta, né? E aqui, pessoal, vocês vão pintar color. Vocês vão pintar o cat, vão pintar o dog e vão pintar o bear. Right? Ok? Got it? Entenderam? E na próxima página, next page, color and completely. Tudo que... Olha aqui, ó. Aqui nós temos um quebra-cabeça, né? O que que você vai fazer? Tudo que tiver de número um, number one, aqui, ó. O que for number one, você vai pintar de yellow. O que for number two, você vai pintar de brown. E o que for number three, você vai pintar de grey. Olha só. Number three, grey. Number two, brown. E number one, yellow. Ok? Vamos ver agora. Aqui, ó. Aqui você vai... Ó, a letra A e a letra B. Você vai escrever o nome dos animais que apareceram aqui, ó. Ó, aqui, né? Uma giraffe. Então, você vai escrever... Colocar as letras que faltam aqui na letra A. E na letra B, a mesma coisa também. Ok? Terceira questão. This animal can run. Você vai ligar. Por exemplo, esse animal pode correr. Qual desses animais aqui pode correr? Aí você vai ligar. Letra B. Esse animal, ele pode swim, pode nadar. Qual desses animais que nada? E letra C. This animal can fly. Esse animal pode voar. Qual animal desses daqui está voando? Pode voar. Aí você vai ligar. Tá? Você vai ligar a frase ao animal, a figura do animal. Tá bom? Acabou a nossa aula de hoje. Tá? Não esqueçam. Aqueles que... Vieram pra escola. Podem trazer o livro de inglês pro teacher e corrigir. Dá logo o visto. Aí leva de novo pra casa. Tá bom? Aqueles que não estão vindo pra escola. Tá? Manda fotinha, né? Da atividade que você fez pro teacher. Ok? E... O teacher vai responder com o visto e o very good. Tá bom, turminha? Espero que tenham gostado da nossa nova ferramenta que o teacher usou hoje. Pra mostrar a aula de hoje. Tá? Um beijo pra vocês. Pra alguns, os que vão trazer o livro pra escola, vejo See You at School. Vejo vocês na escola. E aqueles que vão mandar pelo WhatsApp, See You next class. Vejo vocês na próxima aula. Tá bom? Fique com Deus. E... Bye, bye!